Muito bem, estamos de volta e eu volto com um presente ótimo pra você que é a revista Fique Leve. Essa é uma revista que vai trazer aqui sugestões de saúde pra você em todas as áreas, saúde física, saúde mental e também a sua conexão com Deus. Vai melhorar porque você vai entender o cuidado que ele tem ao deixar recomendações específicas com relação à sua saúde em geral. Lá na Bíblia, em Êxodo 15 e 26, a gente encontra uma declaração muito interessante que diz, Deus dizendo pra gente, né? Eu sou o Senhor que te sara. E Deus nos sara, Deus nos cuida, mas a gente precisa usar os recursos naturais aqui dessa natureza pra que a gente possa encontrar então essa cura. Aqui na Fique Leve você encontra um bom caminho pra saúde integral. Então, olha, manda um WhatsApp aqui pra gente, o número é 129824444449. Se você preferir ligar, o número é 1221273121. E também aqui na sua tela tem um código, o QR Code, pra você apontar a câmera do celular e você vai ser imediatamente também direcionado pra fazer o seu pedido da Fique Leve nesse site que tá sugerindo aí na sua tela. Vou deixar mais um pouquinho. Pronto? Deu certo? Depois você me conta o que você achou. Pode mandar aqui o seu testemunho porque a gente gosta muito de saber a sua evolução na saúde. Agora vem pra cozinha porque tem receita de sobremesa super saudável pra você que tá com vontade aí de comer um docinho, mas não quer enfiar o pé na jaca. Então a gente tá trazendo aqui hoje pra você a receita do pão de mel sem glúten. E digo mais, ele tem ingredientes naturais como o mel, esse mel da Super Bom, que é delicioso, orgânico. Tem também outra vantagem nessa receita que a maioria do pão de mel que você encontra aí no mercado levam muitas especiarias. Esse aqui não leva nenhuma. Leva o que então, Teru? Te conto já. Olha só o que você vai precisar pra massa. 1 quarto de xícara de mix de castanhas, 5 colheres de sopa de mel da Super Bom, também 2 xícaras de farinha de arroz. Aí eu vou precisar de 1 xícara de cada uma dessas. Olha, farinha de aveia, também 1 xícara de farinha de amêndoas e 1 xícara de cacau em pó, 100%. Também 3 colheres de sopa de óleo de coco, 1 xícara e 1 quarto de leite vegetal, 1 colher de sobremesa de fermento químico. Também 4 colheres de sopa de farinha de linhaça, que eu deixei de molho por 15 minutos e ela liberou essa mucilagem. Então ela vai fazer o papel do ovo aqui. Aí pra cobertura eu vou usar o seguinte, 200 gramas de chocolate 80% e amargo, e eu vou derreter. E ainda vou usar também raspinhas desse chocolate aqui, 80% também amargo. Vamos começar derretendo então esse chocolate? Eu vou trazer no micro-ondas hoje, pode ser feito também em banho-maria. Vou começar com 1 minuto, já já a gente vem checar. Checa aí a potência do seu micro-ondas pra você não queimar o cacau aí, tá? E vou aqui pra batedeira colocar o mel. 5 colheres de sopa de mel, eu tô usando o mel básico, dá super bom. Não é o mel com gelé real, não é o mel com própolis, por favor, senão a receita não vai ficar gostosa. É o mel normal, mel silvestre, dá super bom. Óleo de coco aqui também. Linhaça. A linhaça, a gente usou a linhaça triturada, ou a farinha de linhaça que eu deixei de molho. Além disso, bom, vou começar com isso aqui, a gente vai dar uma leve mexida, e a gente vai começar a adicionar também os demais ingredientes já. Mexer um pouquinho, a gente vai acrescentar as farinhas e o leite alternando. Então eu coloco um pouco de farinha de amêndoas, um pouco de farinha de aveia e leite. Olha lá. Então vai aqui um pouquinho da farinha de amêndoas, um pouquinho da farinha de arroz, e um pouquinho da aveia. Farinha de aveia. E já vem o leite vegetal. Pode ser leite de soja, Teru? Pode ser leite de soja. Agora a gente vai bater com mais cuidado, porque vai fazer, vai levantar uma farinhazinha aqui, ó. Então vai devagar, e vai aumentando a velocidade aqui da batedeira aos poucos. Pronto. Vamos ver o cacau, como é que tá aqui no micro? Ainda tá quente já, começou a derreter, mas mais um minutinho. São 200 gramas aqui, né? Voltando pra batedeira, tá perfeito pra gente adicionar o restante dos ingredientes, olha. Então vai farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de amêndoas, e agora eu já vou adicionar também aqui o cacau em pó, metade. Com mais um pouquinho do leite vegetal. Batendo devagarzinho primeiro. Dá pra colocar todo o leite vegetal já. Aumentando a velocidade aos poucos aqui. Ó, vou colocar o restante do cacau pra finalizar. Agora deixa a batedeira fazer o trabalho dela, porque só tá faltando acrescentar aqui pra nossa receita as castanhas e também o fermento. Então dá pra aumentar um pouquinho a velocidade, agora que misturou bem, pra massa ficar bem lisinha. O cacau aqui no micro já tá pronto. Ele vem bem quentinho. Olha aqui como é que fica. Então com a potência do nosso micro-ondas ficou dois minutos pra ficar nessa textura aqui. Eu vou usar esse cacau derretido somente quando o nosso pão de mel estiver assado. Então vou deixar aqui do lado. Agora é só colocar, olha, o fermento, uma colher de sobremesa e o mix de castanhas. E a gente vai dar uma mexida muito rápida. Prontinho. É rápido mesmo, tá? Agora, a gente vai levar pra assadeira, que já está com uma folha de papel manteiga aqui. Uma forma untada, na verdade, é melhor. E vou levar isso pra assar num forno pré-aquecido a 200 graus. Olha que massa linda. Sem ovo, sem manteiga. Deixa eu trazer pra cá, peraí, que aí você consegue ver. Olha, aqui dá pra ver melhor? Massa maravilhosa. Textura linda antes de ir pro forno. Pronto. Vou deixar assar por 20 minutos. O forno já está, já estando pré-aquecido, a 200 graus. 20 minutos é o suficiente pra massa assar por completo. Depois, vou desenformar e vou cortar. Deixa eu tirar essa batedeira pra você conseguir ver o próximo passo. usando aquele cacau que a gente esquentou aqui no começo do nosso bloco. Eu vou colocar. Posso fazer assim. Só quero a parte de cima coberta. Ó. Ah, não. Eu quero tudo, Teru. Eu gosto de cacau, tô precisando de uma dose de cacau. Então, você vai virando aí e com a ajuda de um garfo vai colocar aqui pra deixar esfriar. Antes de esfriar, porém, você precisa colocar as raspinhas de chocolate enquanto ele ainda tá mole porque aí ele vai aderir e aí não vai cair mais. Bom, lindo, né? Você vai fazer isso com toda a sua massa e vai levar pra gelar até endurecer. Mais ou menos uns 20 minutos deve ser o suficiente pra esse pão de mel ficar geladinho ficar firminho assim como esse aqui, olha que eu vou provar bem agora. Tá lindo, né? E vou provar daqui mesmo, gente. Ó, só pra você ver ele ficou todinho durinho. A massa por dentro consistente, mas macia. Lembrou até um brownie. Talvez por causa dessas castanhas que a gente colocou aqui e o sabor ficou muito, mas muito bom mesmo. Existe jeito melhor de terminar o programa Vida e Saúde do que comendo essa delícia sem culpa. Eu acho que não, né? Só falta você fazer. Amanhã a gente volta com mais delícias e dicas saudáveis pra você. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti